Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre tênis mule. Não, você não ouviu errado, eu disse tênis mule, mas o que afinal é um tênis mule? É exatamente o que o nome diz, é a junção de um calçado metade tênis e metade mule. Mule é aquele calçadinho que é aberto na parte de trás, é quase como se fosse uma pantufa fechada na frente para você usar no dia a dia. O modelo mais clássico de mule é o que parece até um Oxford, um mocassin, é um pouco mais clássico, mas atualmente a gente encontra mule de todos os jeitos. E essa versão híbrida do tênis com mule está fazendo muito sucesso e é a cara do verão. Justamente por ser bem confortável, bem prático e também para quem gosta de usar tênis é uma alternativa para também não passar muito calor, porque você está ali com o tênis na parte da frente, porém o seu pé está respirando na parte de trás. Eu adoro esse tipo de calçado, eu realmente me sinto usando uma pantufinha, só que mais arrumadinho, para o dia a dia. Eu sou muito fã de tênis, eu amo usar tênis. Sempre que possível eu coloco um tênis no meu lookinho e eu acho que o tênis mule é uma junção que ouvindo falar parece que não dá certo, mas no dia a dia é muito prático. E aí você vai encontrar o tênis mule com vários modelos diferentes, tanto tênis na parte da frente com cadarço, que é claro, é um cadarço mais fictício, já que a parte de trás é aberta, então não tem a necessidade de você deixar tão ajustado assim no seu pé, quanto também os modelos de slip-on, que eu particularmente amo muito. São os meus favoritos, porque eu acho que fica mais diferente ainda. Não sou tão fã assim dos que tem cadarço, por mais que tenha os modelos bem diferentes, tem até all-star mule, então é um all-star na parte da frente, só que aberto na parte de trás. E esse tipo de calçado, como eu falei para vocês, ele é bem prático e ele é ótimo para quem gosta muito de usar tênis, independente da estação, porque parece que a princípio você está usando um tênis, mas na verdade você está com um calçado que é mais fresco e é ótimo para o verão. Além de ser super prático, é só colocar o pé dentro do seu tênis mule e sair andando, parece realmente uma pantufa assim, é bem confortável, prático, combina com tudo. E é uma opção para quem não gosta de sapatos abertos, então você que não é muito fã de rasteirinha, eu não era muito fã de usar sapatos abertos, então me dei super bem com o tênis mule, porque é uma opção mais fresquinha e que também não vai deixar os seus dedos à mostra. E aí quem me acompanha aqui no canal e lá no meu Instagram há um tempinho já deve ter visto alguns looks que eu fiz utilizando este tênis slip-on mule preto maravilhoso. O meu é esse daqui, ele tem essa textura croco, que é uma textura craquelada, que eu gosto bastante porque eu acho que dá mais textura e mais informação para o look, mesmo sendo um pretinho básico, ele não é tão básico assim. abertinho na parte de trás, ele é bem confortável, ele é até um pouco flat form, então ele tem uma certa plataforma aqui no solado, o que eu acho que torna ele mais diferente ainda. Eu gosto muito de peças que são básicas e diferentes ao mesmo tempo, então por mais que ele é preto, ele tem a textura, ele tem a flat form e eu acho que torna ele muito mais interessante. Esse daqui é da marca One Self, tamanho 35 e eu comprei na C&A em 2020 e eu uso demais. E eu paguei R$69,90 por ele e na época não estava usando tanto assim tênis mule e eu achei bem diferente o modelo e resolvi apostar e não me arrependo porque eu usei demais. Inclusive na C&A tem várias opções de tênis mule para vocês, sério, tem para criança, tem vários modelos diferentes para homens que eu acho que fica muito bonito, tem uns que são mais clássicos, outros que são mais esportivos, vários modelinhos para as mulheres, tem com glitter, tem brilhante, tem preto, tem prato, tem de várias cores. Eu vou deixar aqui embaixo fixado nos comentários um link para vocês irem direto para a seção da C&A de tênis mule. E lembrando que vocês têm 10% de desconto utilizando o meu código de consultora nas suas compras C&A. Independente do valor que você for comprar, você pode usar esse código quantas vezes vocês quiserem. Lembrando que é para utilizar na parte código de consultor, não cupom de desconto. E é só você digitar Isabela Martim, tudo junto em letra minúscula, na parte código de consultor para garantir os seus 10% de desconto para comprar o seu belíssimo tênis mule. Então eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o tênis mule e de ver como ele é versátil e prático. E é uma ótima aposta para o verão e também para a primavera. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!